Fala galera trazendo mais um jogo de Playstation 2, lançamento Bombay Patch atualizado, União Piauí, todos os créditos para os editores, como estão vendo esses daqui do menu Leonardo Abreu e Vilame Silva, o jogo está excelente e bem personalizado, vamos conferir como está esse jogo. Fala galera, vamos lá. 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 Fala. Fala galera, vamos lá. Fala. Fala galera, vamos lá. 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 Fala. Fala galera, vamos lá. 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 Fala galera, vamos lá.